Ele queria ser roqueiro, até arrepiou dos pelos quando contou pros seus pais Era só o que merece estar roqueiro, nem o presta, vai plantar, manjoca, vai Por que tu não pega no livro, seja um rapaz querido igual o filho do Simbar Ou o filho da Otília que passou a agronomia e foi morar na Capitar Ou o filho da Otília que passou a agronomia e foi morar na Capitar Um colono tocando rock, não quer fandango, quer o destoque Um colono tocando rock, não toca choque, só toca noque Ele largava da enxada e no final de tarde ia sair do galpão A batera dava o troque, a guitarra se fresqueava e o baixo dava o tão Essa música era bela e de repente começou a atrair as multidão E o povo se chegava e ele mesmo dançava o rock de pé no chão Um colono tocando rock, não quer bandango, quer o destoque Um colono tocando rock, não toca choque, só toca rock Oh, 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 e vai depois ceder o sininho e o chão Au, 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 e detonando rock na televisão Au, 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 e vai depois ceder ansinho e enxadão O colono tocando rock não quer fandango, quer o destoque Um colono tocando rock não toca choque, só toca rock Um colono tocando rock não quer fandango, quer o destoque Um colono tocando rock não toca choque, só toca rock Um colono tocando rock não toca choque, só toca rock não toca choque, só toca rock não quer